Dona Rosário, preciso falar com a senhora. Eu tenho que encontrar a Camila. Eu não sei onde ela está. Não minta. Eu imploro que me ajude a encontrá-la. Eu tenho que falar com ela. O problema é que a Camila não quer falar com o senhor. Não quer falar. Ela não quer nem vê-lo. Eu ainda a amo. Acredite. Então por que se casou com a outra? Porque eu não percebi. Porque não soube valorizar o que eu tinha com a Camila. Eu sei que sou um miserável. Talvez o pior dos homens. Mas eu a amo e preciso do perdão dela. Se realmente a ama, afaste-se dela. Não tente procurá-la. Não a machuque mais. Eu preciso dela. Já não pode mais mudar as coisas. Procure ser feliz em seu casamento e... Deixe que a Camila encontre um futuro, um novo amor. Ela precisa esquecê-lo. Tomara que Camila algum dia possa me perdoar. Só que eu nunca poderei perdoar a mim mesma pelo que eu fiz. Por favor, entregue esse envelope a Camila. Eu vou mandar dinheiro constantemente. Guarde o seu dinheiro. Ela não precisa dele. E mesmo que precisasse, jamais aceitaria. Por favor, aceite. Não quero deixar a Camila desamparada. Você não ouviu, minha mãe? Camila não quer nada com o seu dinheiro fruto. Por favor, eu faço isso. Paulo, por favor. Pare, pare. Eu mereço isso muito mais do que fiz com Camila. É a última vez que eu falo isso, Paulo. Vamos pra casa. E nunca mais pense voltar aqui outra vez, Miguel. Porque se eu vir você, eu juro que te mato. Vamos, anda, louco. Vai na casa. Que absurdo, Paulo. Pode te mandar pra cadeia por causa disso. Vê se não fala besteira, minha mãe. Miguel é advogado. Ele entende dessas coisas. Você pode se prejudicar. Não vai me fazer nada. Seria um escândalo. E não é conveniente pra ele. De qualquer maneira. Não é bom que você fique por aí brigando na rua. Essa não é a educação que eu te dei. O sujeito merece, mamãe. Bem, pra dizer a verdade, é. Mas de qualquer maneira, você tem que aprender a se controlar. As coisas não se resolvem com brigas. De que lado você está? Do lado da razão. Não pode passar a vida toda se deixando levar pros seus impulsos. Por isso você não cresce. Por isso não amadurece. Eu já tinha vontade há muito tempo. E o que mais me dá raiva é que ele nem se defendeu. Ele é um covarde.